E hoje eu vou mostrar pra vocês o maior tablet do mundo. Sim, a Samsung lançou um tablet que tem 17.3 polegadas. E esse tablet tem aí o tamanho médio de uma tela de notebook. Então vamos conversar sobre esse tablet e saber se ele realmente vai valer a pena pra alguém. Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Altariz, você está no canal G Tecnologia. E hoje eu estou aqui pra falar sobre o Samsung Galaxy View 2, que é um tablet muito, mas muito grande. Se você ver ali o meu notebook, se você não viu o vídeo dele, o Nitro 5, o tablet tem praticamente o mesmo tamanho da tela do meu notebook. E você vai poder utilizar ele aí pra poder assistir filmes, pra poder fazer algumas coisas relacionadas aí a streams de televisão, vídeos de YouTube, filmes. Esse é o foco desse tablet. E nós vamos falar muito sobre ele aqui nesse vídeo, tudo que você precisa saber. E se realmente ele pode valer a pena pra alguém. Então, eu dividi esse vídeo em três partes. Vou falar primeiro sobre o design, depois sobre o seu processamento, e por último, sobre a câmera. E ainda vou falar pra vocês se ele vale a pena ou não. Então, bora pro vídeo. O tablet ficou realmente muito grande. E o foco dele é sim na tela. Então é uma tela bem grande. E como você pode ver, a tela dele não tem praticamente bordas nenhuma. E somente tem uma câmera frontal. Na parte de trás, ele tem aí nas laterais, né? As entradas aí pra fone de ouvido, pro carregador, pra entrada de chip, de cartão de memória. E ele tem um suporte pra você conseguir colocar o tablet aí em forma de pirâmide na mesa, né? Em forma de V. E essa parte de trás é somente pra isso. Você percebe que ele tem um círculo no meio. Talvez seja para diminuir o tamanho do peso aí do tablet, que nós vamos falar daqui a pouco. O Samsung Galaxy View 2, ele tem a cor cinza escuro, uma tela de 17.3 polegadas, uma resolução de 1920x1080p, uma tela IPS LCD, tem um peso de 2,230 gramas, uma espessura de 17,3 milímetros. Então, como vocês viram, o design dele é bonito, eu gostei. E no entanto, esse tablet ficou bem pesado, cerca de 2 quilos aí é muita coisa. Tem notebooks que são até mais leves do que esse tablet, pra você ter uma noção. Eles quiseram fazer esse tablet aí pra alguém que tá querendo ver vídeos, ver televisão, assistir televisão online. E o tablet, ele é ideal pra isso. E com relação à espessura dele, está contando também a parte de trás na hora que você fecha. Por isso que ele ficou uma espessura bem grande. E esse tablet na mão, ele realmente fica muito grande. Imagine aí você pegando a tela do seu notebook e segurando ele na mão. Então, esse é o tamanho que vai ficar mais ou menos o tablet aí pra você assistir. Então, vamos conversar sobre o processamento dele. Ele tem um sistema Android 8, o processador é um Exynos 7884, um octa-core que rodou 1.6 GHz, tem memória RAM de 3 GB e memória interna de 64 GB, com expansão em até 400 GB. Tem bateria de 12.000 mAh. Então, você já viu que o foco desse tablet não é a performance, e sim a bateria e a longa duração dele. Então, você vai poder utilizar ele por bastante tempo, muito tempo mesmo. E ele tem uma tela muito grande aí, e precisa de uma bateria muito potente mesmo. E o foco dele é você estar assistindo filmes. Então, ele não focou aí em você estar jogando jogos, então ele colocou um processador bem básico aí. Você vai conseguir jogar alguns jogos quando você quiser, mas não aqueles jogos mais pesados que demandam muito do telefone. E eles focaram também em armazenamento. Então, você consegue colocar até 400 GB de armazenamento aí, e assim você consegue colocar vários filmes, várias coisas para você assistir aí no seu tablet. Agora, vamos falar sobre as câmeras e se ele realmente vai valer a pena para você. Mas antes de falar essa última parte, eu tenho que te contar que aqui embaixo está tendo uma promoção especial do Pocophone F1 na Amazon. Ele está saindo muito barato, estou deixando um link aqui embaixo para a promoção que eu consegui preparar para vocês hoje aqui no vídeo do canal de tecnologia. Então, clica no link aí e aproveita a promoção do Pocophone F1. Então, bora falar sobre a câmera aí do tablet e se ele realmente vai valer a pena. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, ele não conta com câmera traseira, tem uma qualidade de filmagem 4K a 30 fps, os sensores que foram informados é somente sensor de acelerômetro, ele tem linguagem em português, ele terá linguagem em português em breve, tem um cabo tipo C, conta com saída para fone de ouvido, tem nanochip, e as condições 4G e 3G funcionam normalmente para você no Brasil. Então, com relação a esse tablet, eu acredito que não foi uma jogada muito boa da Samsung fazer um tablet gigante simplesmente para você poder assistir vídeos. Então, dependendo do preço que eles cobrarem desse tablet, não vai valer a pena, porque é um tablet muito pesado e não informaram aí se eles conseguem colocar teclado nesse tablet. Provavelmente você deve conseguir colocar teclado aí por um USB, mas ele não tem a possibilidade de você encaixar aí o teclado no tablet, que se você procurar notebooks tablets, você já percebe que tem notebooks que eles vêm aí com o teclado e você simplesmente tira a tela do teclado e utiliza o tablet aí ou o notebook como se fosse um tablet. E você também tem a possibilidade daqueles outros notebooks que você vira a tela ao contrário e utiliza ele como se fosse um tablet. Então, do um lado ia ficar o teclado e do outro aí a tela e você pode utilizar o notebook normalmente. Então, isso já existe. E a Samsung criou aí um notebook tablet, só que sem teclado e com um peso muito grande e não tem um processamento muito bom. Então, eu acho que esse tablet não vai vingar. E dependendo do preço que eles colocarem aí, vai ser um desastre mesmo de vendas. Ao meu ponto de vista, é preferível que você, quando lançar aí o produto e ele estiver com preço definido, você verifique, porque se esse produto custar aí mais de 3 mil reais, vale muito a pena você comprar um notebook, principalmente um notebook gamer, que você vai poder jogar e tudo, ou você compra um notebook tablet. Então, eu não aconselho a estar comprando esse tablet gigante simplesmente para você ver vídeo. É muito melhor você ter um notebook bem mais potente, você pode fazer muito mais coisa do que só simplesmente ver vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que você achou do tablet, se você compraria esse tablet gigante ou se você preferia as outras opções, como eu falei. E não se esqueça da promoção especial do Pocophone F1 aqui no link da descrição na Amazon para você. e vai chegar com 3 dias na sua casa e não se preocupe que não é importado. Então é isso. No sininho e no redes sociais tem juiz. Até o próximo vídeo. Abraços.